Uma Palavra Amiga, com o Bispo Odivã. Romanos 8 e Gálatas 5, vou esperar você abrir. Primeiro Romanos 8, depois Gálatas 5. Acharam Romanos 8 e Gálatas 5? Curve a cabeça, meu Pai, que esse ensinamento sirva para o resto da vida dessa pessoa. Não só para ela ouvir, mas para ela praticar. Porque nós precisamos do Senhor, meu Pai. Precisamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor fale com a gente. Que através de nós o Senhor seja glorificado. Em o nome de Jesus. Amém. Gala, é... Romanos 8, versículo 5. Primeiro olha para mim, ó. O que está escrito aqui? Dá para ler? Deixa eu virar para cá. O que está escrito? Para lá. O que está escrito? Então, isso aqui sou eu. Isso aqui sou eu. Depois você vai saber quem é esse aqui. Bom, Romanos 8, versículo 5, diz assim, ó. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas, o que se inclinam para o Espírito, você vê que é Espírito com letra maiúscula. Então, cogitam das coisas do Espírito. Olha para mim, por favor. Os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. E os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Eu não sei se você lembra de uma pregação que eu fiz aqui numa quarta, que quando Deus criou a terra, criou o Jardim do Éden, e criou o ser humano, quando Deus fez o ser humano, Deus fez o ser humano dotado, ó, dotado de inteligência. Então, quando Deus fez o ser humano, Deus fez o ser humano inteligente. O ser humano é considerado, desculpa, não estou chamando ninguém de animal, mas o ser humano, pela ciência, é considerado um animal racional. Por quê? Porque usa o raciocínio, usa a inteligência. O ser humano é um animal que pensa, os outros animais são considerados animais irracionais, porque eles são considerados animais que não pensam, que não usam o raciocínio. Então, quando Deus criou o ser humano, vocês estão me ouvindo? Deus não criou o ser humano para ser uma pessoa que não pensa. Deus criou o ser humano com o cérebro, cérebro, para ele usar o cérebro, para ele usar a inteligência, para ele pensar. Por exemplo, aqui está escrito assim, você leu comigo, os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne e os que se inclinam para o espírito cogitam da coisa do espírito. Quando você ouve uma palavra dessa, Deus está, Deus está querendo que você use a inteligência. Deus, ele quer que você use a inteligência e que você, usando a inteligência, você venha se inclinar não para a carne, mas se inclinar para o espírito. Bom, supor que você, que você estivesse lá no Egito, quando veio a praga do sangue que virou água, do sangue, da água que virou sangue e colocassem para você beber, colocassem para você beber uma garrafa com água ou então uma garrafa de cachaça. Se você toma, se você se inclina para o lado da água, você vai saciar a tua sede, você vai manter a tua saúde, você vai ficar lúcido, você não vai fazer besteira. Se você se inclina para o lado da garrafa de cachaça, você vai sentir uma alegria no momento, mas essa alegria vai fazer você fazer tanta besteira ou não é? Vai fazer você ficar fora de si, vai fazer você brigar com quem não deve, vai fazer você fazer coisas erradas, ofender, machucar, quando a Bíblia diz que os que pendem, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne e os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito, Deus está pedindo, quando Ele faz essa colocação, Ele está chamando a atenção da nossa inteligência, Ele está chamando a atenção da nossa inteligência, porque quando você vai mentir, Deus não pode fechar a tua boca e proibir você de mentir, pode? Quando você vai dizer um palavrão, Deus não pode fechar a tua boca e impedir você de falar o palavrão, quando você que é casado vai cantar uma outra mulher para cair em adultério, Deus não vai fechar a tua boca para você não cantar aquela mulher, Deus Ele não pode impedir você de se inclinar para a carne, se você vai fumar um cigarro, se você vai fumar maconha, se você vai fumar o crack, se você vai usar cocaína, heroína, Deus Ele não pode impedir, se você se inclina para as coisas da carne, Deus não pode impedir você de se inclinar, então Deus Ele precisa que a pessoa use a fé, eu queria que você falasse, que a pessoa use a fé o quê? Eu vou pedir de novo, eu quero que você fale com sinceridade, Deus precisa que a pessoa use a fé o quê? Deus precisa que você use a fé inteligente, porque se você se inclinar para as coisas da carne, você vai cogitar das coisas da carne, você vai entender sobre as coisas da carne, você vai entender do pecado, você vai se misturar com o pecado, você vai desfrutar do pecado, você vai viver no pecado e depois você vai colher as consequências de viver no pecado, mas se você se inclina para o Espírito, então você também vai se misturar com o Espírito, vai colher o que vem do Espírito, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter vida, o dia que você morrer, você vai ter vida eterna, você vai ter salvação, você vai para o reino de Deus, eu queria tanto chamar sua atenção, porque a qualquer momento você pode morrer, eu lembro que lá em São Paulo, quando eu acabei a reinão de quarta-feira, uma noite da salvação, a mulher foi atravessar a rua e ela não olhou e veio um carro em alta velocidade, atropelou ela e matou ela na hora, acabou a reunião, ela saiu da reunião, foi atravessar a rua, morreu, aí vem aquela incógnita, será que ela era uma daquelas pessoas que ficam dormindo na reunião? vem aquela incógnita, aquele ponto de interrogação, será que ela era uma daquelas pessoas que ficam na reunião pensando em outras coisas, ao invés de prestar atenção na palavra? Será que ela era uma daquelas pessoas que em plena quarta-feira vem querer buscar milagre na igreja? Quarta-feira, quer ver eu ficar triste, quer ver eu ficar triste na quarta-feira e vir alguém com a foto da família, ô bispo, hora que ele acaba com a minha vida, é chegar alguém com roupa do familiar, ô bispo, hora aqui pelo meu filho que ele está nas drogas, ô bispo, hora pelo meu marido que ele está na mão da amante, bispo, hora aqui pelo meu familiar que ele está desempregado, isso é um absurdo que pode existir, isso é muito triste, porque mostra que a pessoa, até no dia que ela tem que vir só para buscar as bênçãos no dia que tem que buscar só o abençoador, quarta-feira não é dia de buscar bênção, quarta-feira é dia de buscar o abençoador, não é dia de buscar milagre, é dia de buscar o dono dos milagres, de buscar Jesus, de buscar nascer de Deus, de buscar conhecer Deus, de buscar nascer de Deus, de buscar receber o Espírito Santo, de buscar uma mudança de caráter, de largar a vida errada, de largar o pecado, quarta-feira não é dia de você vir pedir prosperidade, quarta-feira não é dia de você vir buscar libertação, quarta-feira não é dia de você vir querer casar, quarta-feira não é dia de você vir buscar pela família, quarta-feira é exclusivo apenas para ouvir a palavra, para aprender, para colocar em prática, para se arrepender dos pecados, para nascer de Deus, para ter o Espírito Santo, a quarta-feira você tem que vir para você ter dentro de você que é membro da igreja, o desejo de ser obreiro, o desejo de ser obreira, hoje eu vou chamar no altar na hora do louvor, ouça isso, ouça você que é membro da igreja, você que considera que você é nascido de Deus, você que considera que você tem o Espírito Santo, mas você está esquentando o banco, Deus vai te cobrar com a própria, Deus vai te cobrar com a tua própria vida, a vida das pessoas que você deixou de salvar, você não nasceu para ser membro, você não nasceu para esquentar banco, você nasceu para servir Deus, você nasceu para ganhar almas, você nasceu para ser um obreiro, uma obreira, dependendo da tua idade, para ser um pastor, esposa de pastor, depois da palavra, eu vou chamar você no altar, você que é batizado nas águas, você que acredita que tem o Espírito Santo, você que até tem o desejo de ser obreiro, mas você nunca tomou a decisão, você nunca tomou a decisão de vir, de conversar, você nunca tomou a decisão de ir em frente, então eu vou chamar você no altar na hora do louvor, você vai subir aqui no altar, você vai dizer, Deus, eu estou aqui, eu quero ganhar almas, eu quero te servir, me dá condições, me ajuda, e Deus vai te dar condições e vai te ajudar, amém? Será que aquela mulher que morreu atropelada depois da reunião, é uma das que na reunião ficavam pensando em sexo, em prostituição, em adultério, em plena palavra de salvação? O que se inclina para a carne, cogita das coisas da carne, o que se inclina para o Espírito, cogita das coisas do Espírito, agora, abre em Gálatas 5, diz assim, Gálatas 5, versículo 16, Gálatas 5, versículo 16, diz assim, as obras da carne, eu estou lendo o título, as obras da carne e os frutos do Espírito, olhem para mim antes de ler, só para mim explicar para você, eu vou mostrar algumas obras da carne, e alguns frutos frutos do Espírito, eu vou mostrar para você, obras da carne, frutos do Espírito, o que que acontece se você se volta para as obras da carne, o que que acontece se você se inclina para as obras da carne, vou mostrar para você o que que acontece, se você se inclina para as obras do Espírito, quem se inclina para as coisas da carne, cogita das coisas da carne, quem se inclina para o Espírito, cogita das coisas do Espírito, uma pessoa, olhem para mim, o que que está escrito aqui? Então vamos dizer assim, olha, eu, só escuta, eu, sem pecado, lavado pelo sangue do Senhor, eu sem pecado, sou assim, limpo, transparente, como uma água cristalina, como uma água pura, e o Espírito Santo também é como uma água, se você se inclina para as coisas do Espírito, você fica assim, é como se você estivesse comprando as vestes nupciais, as vestes que te dão condições de entrar no reino de Deus, mas quando você se inclina para as coisas da carne, vamos ler aqui, versículo 16, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer, mas se sois guiados pelo, pelo o que? Não estáis sob a lei, ora, preste atenção, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, qual é a primeira? Cadê? Sai mostrando o papel para eles por favor, vem até mim por gentileza, preste atenção meu filho, vai derramar o que está na tua mão, o que é isso? o que que é prostituição? Vamos lá, quem se inclina para o Espírito é Espírito, quem se inclina para a carne é o que? Primeira obra da carne, então, o que que é prostituição? Olha para mim, prostituição é quando uma mulher se prostitui, vendendo o seu corpo num ponto de prostituição para ganhar dinheiro, prostituição é quando um rapaz vende o seu corpo tendo relação com homossexual, tendo relação com homem, tendo relação com mulher, a prostituição é o sexo fora do casamento, você que não é uma pessoa casada, você que não é casado, você tem que endireitar a sua vida, se você ama a sua esposa, por que que você não dá esse presente para ela? Por que que você não dá um jeito de casar? procura o pastor Pablo da terapia do amor e se informe sobre o casamento, dá esse presente para a sua esposa esse mês, dá esse presente para a sua esposa esse ano, peça a ela em casamento, case com ela, porque se você não casa, como é que fica a cabeça da tua esposa? Por que que ele não quer casar comigo? Prostituição é sexo fora do casamento de um rapaz com uma moça, de um homem com uma mulher, de um homem com um homem, mulher com mulher, é prostituição, prostituição também é quando você adora qualquer coisa que não seja Deus, então você está se prostituindo, trocando Deus por aquilo que você adora, você adora imagens, Maria, parecida, Cícero, Francisco, você adora imagens, então você está se prostituindo, porque você está deixando Deus para trás e está adorando mais uma imagem do que o próprio Deus, então você está em prostituição, você ama mais teu marido do que a Deus, você ama mais tua namorada do que a Deus, você ama mais teu namorado do que Deus, você ama mais teu filho do que Deus, então você está prostituindo, você está tirando Deus do número um e colocando o outro no número um, você está se prostituindo, aí porque você vive na prostituição, o que é isso aqui? Todo mundo, só mais uma vez, olha como você estava bem fora da prostituição, olha como você estava limpo, mas aí vem a prostituição, e aí, suja, vou te falar assim meu filho, que o pastor Pablo não lembrou, segura assim, aí quando você cansar uma mão, o que você faz? Troca, tá? Porque o negócio aí vai ser longo, um pouquinho mais para lá, aí fica bem assim, depois de prostituição, o que que vem aí? Pera aí, deixa eu ler, deixa eu ler, cadê meu Deus? Impureza, cadê a impureza? Vira a impureza para lá, impureza, impureza, cuidar para não derramar que está na sua mão, fica do meu lado aqui, impureza, o que que é impureza? Tem tanto tipo de impureza, impureza, olha para mim, é tudo que tira pureza, então tem gente que tem maus olhos para tudo, tem gente que se vê a vizinha conversando com o vizinho, já tem malícia dentro de si, achando que a vizinha está tendo caso com o vizinho, não pode ver duas pessoas dentro da igreja conversando que já tem essa impureza dentro de si, já olha e fala e tem alguma coisa entre essa jovem e esse jovem, porque eles têm alguma coisa, eles estão em pecado, tem pessoas que são maliciosas dentro da própria igreja, que a gente atende e a pessoa interprete com maus olhos porque a gente é educado e a pessoa começa a olhar para a gente não mais como bispo, não mais como homem de Deus, mas como homem e às vezes a pessoa é tão cara de pau que ainda tem a cara de pau de dar em cima, quer dizer, impureza, é o quê? Impureza, é a impureza, tem gente que é impura na oferta, tem gente que está na igreja há um tempão, mas ainda tem maus olhos com oferta, ainda tem maus olhos com dízimo, ainda tem maus olhos com sacrifício da fogueira santa, quer dizer, é impura, a pessoa é impura e a Bíblia diz que para o impuro tudo é o quê? Impuro, para o impuro tudo é impuro, mas para o limpo tudo é o quê? Limpo, para o impuro tudo é impuro, mas para o puro tudo é puro, aí você imagine, quem é isso aqui? Eu! olha só, vai olhando, fica lá como ele impureza, sai de perto de mim por favor, depois da impureza, lascivia, lascivia, cadê a lascivia? Cuidado aí lascivia, olha para lá, daqui, o que é a lascivia? A lascivia eu vou explicar bem rápido, a melhor interpretação da lascivia é sexualidade exagerada, porque a esposa tem que ser sexy para o marido dela e o marido ser sexy para quem? Para a esposa, de preferência dentro de casa, porque às vezes o cara fala assim, bispo, minha esposa é tão sexy para mim, ela sai com uma menina e sai de um palmo e sai com um degote que não é nem ver, é um ver esticado, vai até um bigo, bispo, ela é tão sexy para mim, quer dizer, ela não está sendo sexy para você, ela está sendo sexy para tudo que é homem, então a esposa, a mulher de Deus, ela tem que saber se vestir, a mulher de Deus, ela não anda com, a mulher de Deus não anda com uma blusa transparente mostrando sutiã, a mulher de Deus não anda com saia, bermuda, muito curta, com calça transparente mostrando a roupa íntima de baixo, de outra cor, a mulher de Deus não faz isso, a mulher de Deus cuida da roupa que ela usa, porque ela é uma mulher de Deus, ela teme a Deus, vocês estão ouvindo? A mulher de Deus não usa aquela calça que parece que vai explodir ela, sabe? Tem calça que a mulher usa que é tão apertada que ela chama a mãe, a avó, a tia, todo mundo para ajudar a vestir, de tão apertado, quando abre, quer dizer, a mulher de Deus ela não usa uma calça assim, você se ofende de eu estar explicando isso? A mulher de Deus ela usa roupa que condiz com uma mulher de Deus, não usa degote mostrando peito, mostrando seio, lascívia, sexualidade exagerada, vai lá lascívia, depois da lascívia, idolatria, cadê a idolatria? A idolatria, pode vir, idolatria, depois você lê, êxodo 20, aonde? todo mundo para não esquecer, fala dos dez mandamentos, você vai ver que um dos dez mandamentos é não adorar as imagens, e que Deus castiga até a terceira e quarta geração daqueles que adoram a imagem, uma senhora me perguntou assim, mas não é pecado eu tirar a imagem? Eu disse, pecado é a senhora ter as imagens, vocês estão ouvindo? Olha, eu vou gastar um tempo a mais na pregação, deixa marcado em Gálatas aí, deixa marcado, vai lá em Êxodo, Êxodo 20, é o segundo livro da Bíblia, não tem erro, não tem porque demorar, Gênesis e Êxodo, Êxodo 20, deixa eu mostrar para você, e olha que eu vou mostrar os dez mandamentos, tá? Isso aqui, segura aí, idolatria, isso aqui, é para você nunca mais, nunca mais ser idólatra, Êxodo 20, quem não achou, olha para cá e preste atenção, olha o título, os dez o quê? Então falou Deus todas estas palavras, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, olha só, tudo isso é o mandamento, não terás outros deuses diante de mim, aí a pessoa fala assim, ah, mas não são deuses, são só santinhos, Deus é um só, boa desculpa, né? Mas olha o que ele fala em seguida, para você que pensa assim, ó, olha só o que ele fala, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem debaixo na terra, e nem nas águas de baixo, olha para mim, por favor, não é para ter imagem, nem foto, nem desenho, nem imagem nenhuma, nem de quem está no céu, Deus e Jesus e o Espírito Santo, não é para ter, nem de quem está na terra, quer dizer, tudo que é homem que passou na terra, não pode ter imagem nenhuma de homem nenhum, e nem do que está debaixo da água, a exemplo da padroeira do Brasil, que foi achada embaixo da água, não é, vou ler de novo, vamos ler de novo o 4, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas de baixo, quer dizer, não pode ter imagem de animal para adorar, de Deus boi, Deus vaca, Deus não sei o que, não, não pode, imagem de homem, de santo, de ninguém, não pode ter imagem nenhuma, nem de quem está no céu, nem de quem está na terra, nem de quem passou pela terra, nem de coisas de baixo, da terra, versículo 5, não as adorarás, quando a pessoa dobra o joelho e faz uma reza para o santo, ela está fazendo o que? Está adorando, não as adorarás, nem lhe darás culto, quer dizer, tem a missa da senhora tal, tem a missa do santo Antônio, tem a missa não sei do que, isso é culto a uma imagem, não é para adorar, nem é para prestar culto, aí olha só o que Deus fala, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me adorrecem, quer dizer, quem é idólatra, quem adora as imagens, quem é idólatra, quem adora as imagens, vai colher maldição, até a terceira e quarta geração, de repente você está sofrendo hoje, por causa da tua mãe, teu pai católico, por causa dos teus avós idólatras, por causa dos teus bisavós idólatras, terceira e quarta geração, mãe, pai, avô, avó, bisavô, bisavó, tataravô, tataravô, se de repente está sofrendo, por causa do pecado do teu tataravô, e o único jeito de você acabar com isso, é você mostrar para Deus, que você não adora e não crê mais, nada que não seja exclusivamente Jesus, e mais absolutamente nada, está vindo menos da metade, idolatria também, fica aqui do meu lado, posso continuar? Idolatria também, além das imagens, você leu comigo? Qual o título? Os dez? Então você vê que é algo que está dentro dos dez mandamentos, você vê que o padre prega os mandamentos, mas nunca prega sobre as imagens, porque se ele lê isso aqui na igreja católica, a pessoa vai começar a olhar assim para as paredes, é verdade ou não é? E vai sair correndo de lá, idolatria, idolatria, o que é idolatria também? É a mulher que fala assim, se o meu filho morrer eu me mato, se o meu marido me deixar eu me mato, se mata, ele vai ficar feliz da vida, que vai ficar livre, para ficar com a mulher que ele quiser, vai ficar rindo de você que se matou, é a pessoa que perde os bens materiais e quer se matar, ela idolatrava o que ela tinha, é as pessoas, que idolatram o carro, a casa, lembra do exemplo que eu dei uma vez? A pessoa está dirigindo o carro, o motoqueiro vem e bate no carro, a pessoa sai do carro desesperada, ao invés de olhar o motoqueiro, ela vai lá e amassou meu carro, amassou meu carro, o motoqueiro está morrendo, você não viu não rapaz, você não viu não seu cego, você amassou meu carro, quer dizer, idolatra tanto carro, que valoriza mais do que uma vida, vai para lá a idolatria, depois da idolatria, feitiçaria, você vai lembrar, porque eu já preguei isso aqui, cadê a feitiçaria? Pode vir meu filho, estou te esperando, que se não, feitiçaria, quem aqui é feiticeiro? Escuta, não fala, só escuta, quem aqui é do signo de Sagitário? Eu nasci em dezembro, quem é Sagitarião? Faz assim bem alto, quem é peixe? Peixe, quem é touro? Gêmeos? Quem é de um signo qualquer? Todos vocês que tem um signo, vocês são feiticeiros, sabe porquê? Olha para mim, eu estou ensinando para você, a palavra, feiticeiro, não é só quem vai na macumba não, feiticeiro, não é só quem arria, feitiço não, não é encruzilhada, feiticeiro, é quem acredita em reza, feiticeiro, é quem acredita em benzedura, feiticeiro, é quem acredita na astrologia, e aí da astrologia, vem o horóscopo, o signo, então se você, se você é feiticeiro, se você acredita em um horóscopo, você é feiticeiro, se você faz simpatia, você é um feiticeiro, você acredita em reza, você é feiticeiro, vocês estão ouvindo? E feiticeiro é quem é macumbeiro, quem, as pessoas que fazem trabalho, todos são feiticeiros, mas se encaixa nos feiticeiros, as pessoas que eu acabei de falar, então feitiçaria, feitiçaria, fica lá a feitiçaria, depois da feitiçaria, inimizades, cadê a inimizade? A inimizade, a pessoa que, a pessoa de Deus, ela não pode ter inimigos, 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 inimizade, a pessoa de Deus, pode até ter alguém, que não goste dela, e pode até ter inimigo, não por causa dela, porque a pessoa não vai com a cara dela, mas a pessoa de Deus, não tem inimigos, o teu único inimigo, como eu tenho ensinado, nas noites de quarta, quem sabe qual o teu único inimigo? não, o único não, errei, o pior inimigo, o teu pior inimigo, qual é? Você mesmo, por isso eu estou pregando o que eu estou pregando, para ensinar você a vencer a você, temos outros inimigos, temos o diabo e os demônios, mas o pior inimigo, não é o diabo nem o demônio, o pior inimigo, somos nós mesmos, por isso que Jesus fala, para a gente orar pelos nossos inimigos, orar por quem nos persegue, porque as pessoas, podem não gostar de nós, mas nós temos obrigação, de não termos inimigos, de não termos inimizade com ninguém, então a inimizade vai contaminando, depois da inimizade, porfias, inimizade, porfias, porfias é discussões, é contendas, então tem pessoas que tudo ela quer discutir, ela cria contenda, é tudo que é jeito, tudo ela quer discutir, ela vem na igreja, ela discute com o obreiro, discute com o pastor, discute com o membro, discute com o jovem, no trabalho ela discute com os colegas, ela cria contenda com os colegas, em casa ela discute com todo mundo, porfias, pode ir a porfia, depois de porfias, ciúmes, o que é ciúme? Deixa eu ensinar sobre o ciúme, porque é muito importante eu ensinar sobre o ciúme, posso falar? A pessoa que tem ciúme, vem aqui por favor, o ciúme não é só do marido com a mulher, da mulher com o marido, o ciúme dá para comparar com a inveja, ou não? Existe o ciúme de um casal, e aprenda isso mulher, toda mulher ciumenta se chama de feia, às vezes a mulher não chega para o marido e fala assim, sabia que eu me acho tão feia, ela não fala isso para o marido, mas ela é ciumenta ao extremo, o ciúme dela ao extremo, é como se ela estivesse se chamando de feia, a mesma coisa o homem que é ciumento, é como se ele falasse, você sabia que eu me acho muito feio? E outra coisa, a pessoa ciumenta é porque não se valoriza, quem se valoriza, não é ciumento nem ciumenta, você é esposa, você tem que transmitir para o marido, olha meu filho, eu amo você, você é o pai dos meus filhos, mas se você me trair, o problema vai ser teu, eu não vou te querer mais, e vice-versa, o marido fala para a esposa, olha eu amo você, você é minha esposa, mas se você me trair, eu não vou te querer mais não, quer dizer, o marido tem que se valorizar, a esposa tem que se valorizar, quando o marido se valoriza, a esposa se valoriza, o ciúme cai para o terra, vocês estão ouvindo? E aí existe o ciúme de um colega que foi promovido, o outro não foi, que dá para comparar com a inveja, ciúme, depois do ciúme, pode ir lá ciúme, depois do ciúme, iras, quando eu falar depois, já vai entrando o outro, por favor, iras, vamos para a Bíblia, sem ler a Bíblia, irai-vos, mas não, irai-vos, mas não pequeis, pessoal, qualquer um de nós, qualquer um de nós, estamos sujeitos a nos irar, você está ouvindo? Mesmo quem é nascido de Deus, mesmo quem tem o Espírito Santo, por isso está escrito, irai-vos, mas não pequeis, porque o próprio Deus sabe, que é difícil para o ser humano, não ficar o quê? Irado, mas está escrito, não se põe o sol sobre a vossa ira, sabe o que significa? Você se irou de manhã, não deixa o sol sair, sem deixar de estar irado, você ficou irado de noite, não deixe clarear o dia, você ainda é irado, porque aí está escrito, irai-vos e não pequeis, aí depois está escrito assim, nem deis lugar ao diabo, quando você se ira, e continua irado, então você está dando lugar, para o diabo entrar na tua vida, então a pessoa pode até se irar, mas não pode o quê? Pecar, pode até se irar, mas não pode, pecar, depois da ira, discórdia, discórdia, tem dois significados principais da discórdia, a discórdia, é encrenca, é briga, fica criando discórdia, fica jogando um contra o outro, o quê que a gente colocou aqui agora? Traz uma toalha, depois de discórdia, dissensões, cadê a dissensão? Bispo de Vão, o que é dissensões? É simples, é divergência, é discordância de pensamento, não concordar com os pensamentos, dissensões, deixa um pouco mais rápido, vai dissensão, já passou a tua vez, vai, depois de dissensões, facções, grupo de pessoas que pensam diferente, facções, grupo de pessoas que pensam o quê? Ah, tem a facção do PCC, facção do PCC, facção do PCC, é um grupo de bandidos que pensam diferente da sociedade, facção, é grupo que pensa diferente, depois de facção, meu pai, ixi, inveja, quase nem tem, né? A gente tem um comercial que a gente usa na TV, que mostra a pessoa chegar na casa da outra e falar assim, que TV bonita que você comprou, na hora a TV, aí mostra uma outra pessoa na casa da outra, que plantinha linda, plantinha na hora, e o mais incrível é um tucano, a pessoa fala, que pássaro lindo, aí não mostra, mas só mostra o estouro, caiu no chão, morreu na hora, a Bíblia diz que a inveja é pior do que feitiçaria, inveja é pior do quê? Feitiçaria, vai inveja, depois da inveja, o quê? Bebedice, as pessoas que são entregues ao alcoolismo, pessoas que são entregues ao alcoolismo, a bebedice, deixa eu colocar logo aqui, tem que me dar a toalha aqui, que agora eu derramei um negócio puro na mão, cadê o pano de, cadê a toalha? Bebedice, vocês sabem o que é bebedice? Preciso explicar? Bebedice, é bebedice, é bebê, bebedice, depois da bebedice, a essa eu quero explicar, o que que é glutonaria? Glutonaria, olha para mim, glutonaria, é a pessoa que come, além, pode ficar lá, glutão, glutonaria, é a pessoa que come, além do necessário, pessoal, olha para mim, glutão, glutonaria, é comer demais, seria tão bom, que todo mundo, aprendesse a comer, só o necessário, para matar, a fome, mas você pode ver, que a pessoa comeu, já matou a fome, mas está tão gostosa a comida, que às vezes, ela passa até vergonha, por quê? Porque a comida, está tão gostosa, ela vai lá, e enche o prato, e quando ela começa, a comer a segunda pratada, ela percebe o seguinte, eu não vou conseguir comer, e aí passa até vergonha, pessoal, é assim ou não é? Você sabia, que quando a gente come, a gente tem que esperar, 15 minutos, para o nosso estômago, mandar, recado para o cérebro, estou cheio, só que a pessoa, está morrendo de fome, e começa a comer, em 5 minutos, ela limpa o prato, então ainda não passou, os 15, deu para entender? Aí o estômago, ainda está mandando, notícia para o cérebro, estou com fome, estou com fome, estou com fome, estou com fome, ela vai lá e enche o outro prato, quando ela começa a comer o outro prato, passou os 15 minutos, até se servir, voltar para a mesa, passou os outros 15 minutos, o prato está cheio, o estômago já está falando, estou lotado, estou lotado, estou lotado, então o ideal, é você ir comendo aos poucos, quando dá, não é pessoal? Quando dá, que às vezes na hora do pique, você come correndo, é verdade ou não é? Mas quando dá, coma aos poucos, cuida para não comer demais, aí você cai naquilo que eu já ensinei, aí a pessoa come demais, quem ela culpa? O diabo, ela enche, come, 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 fica estufada, fica, fica passando mal, ela fala assim, diabo desgraçado, diabo desgraçado, o que o diabo tem a ver? Quem comeu foi o diabo? Foi ela, mas ela culpa o quê? Ah, pelo amor de Deus, aí diz assim, continuando a palavra, diz assim, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais, eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino, não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas, praticam, agora vem uma parte importante da pregação, olha para mim, olha a parte importante da pregação, porque você, não sei quem lembra do início da pregação, os que se inclinam para a carne, cogito das coisas, dá? Os que se inclinam para o espírito, das coisas, dá? Então, quando você se inclina para as carnes, lembra como é que, o que é isso aqui? Lembra como é que era? Limpinho, transparente, puro, limpo, maravilhoso, olha como é que está agora, agora você, para você entender melhor isso aqui, todos vocês, largam o papel ali no batistério, ali em cima, e venham, e fiquem ao meu redor, só não na minha frente, e fiquem com a mão pesando em cima de mim, isso, isso, sai da minha frente, isso, sem pesar muito, senão vai morrer, aí, olha para mim, deixa eu vir para frente um pouco, vem comigo, vem, olha como é que você fica, para você entender melhor, vou tirar, vou apertar, só segura, pelo amor de Deus, estão quase me esmagando no chão aqui, mas olha como é que fica, aquilo ali, você estava limpo, mas você se inclinou para as coisas do mundo, olha como é que você fica, fica sujo, mas ficar sujo, fica assim, você fica o que? Preso, pesado, e além de peso, de você ter um peso, e ficar pesado, preso, aí acabam vindo os demônios, aí vem o demônio do vício, porque a pessoa com todos esses problemas, me ajude, cadê o demônio do vício? Cadê o capeta do vício? Lá, aí, olha para mim, você com todos esses problemas, fica infeliz, e na infelicidade, começa a procurar coisas, normalmente, você começa por onde? Pelo vício, aí vem o demônio do vício, aí você toda, com a vida toda destruída, na mão do mundo, na mão do pecado, vem o demônio do vício, para te atormentar mais ainda, aí, um monte de coisa errada que você faz, mas o vício, vem o demônio da doença, porque vem doença, começa a aparecer doença, cadê o capeta da doença? Aí, aí você, esse monte de pecado, esse monte de coisa errada, o demônio do vício, o demônio da doença, aí vem o demônio da miséria, e deixa você sem nada, por causa do vício, por causa da doença, lá vem o capeta da miséria, vocês estão ouvindo? E aí vai cercando aí, vai cercando, vai pesando aí também, e depois do demônio, olha só, um monte de coisa errada dentro de você, além de um monte de coisa errada, o demônio do vício, o demônio da doença, o demônio da miséria, aí chega aquele ponto, que a pessoa fala assim, eu vou acabar ficando louca, aí vem o capeta da loucura, cadê o capeta da loucura? Aí vem o diabo da loucura, trabalhar para te deixar o quê? Louco, e depois de todos esses demônios, você está no pecado, você está numa vida errada, você está numa vida podre, aí vem o demônio do vício, o demônio da doença, o demônio da miséria, o demônio da loucura, e aí vem depois, o diabo da morte, que veio para roubar, matar e destruir, aí ele vem com os capangas dele, cadê os capangas dele? Aí vem o capeta da morte, que veio para roubar, matar, aí você imagina, você anda na rua, fica trágico ali meu filho, olha como é que você anda na rua, aí você chega e fala assim, ô bispo de vang, eu sinto uma coisa tão ruim, eu sinto um peso, pessoal, vocês estão entendendo? Eu sinto assim, bispo de vang, um peso, eu sinto que tem alguma coisa que me segura, eu sinto que tem alguma coisa que me trava, bispo de vang, eu não sei o que é bispo de vang, aí olha só que ensinamento lindo, preste atenção os capetas aí, vou falar em nome de Jesus, vocês saem ó, olha só que ensinamento ó, os demônios, você vem na reunião, é só os demônios tá pessoal, que vão sair tá, em nome de Jesus, a gente fala, sai, ó, todos saem, aí fica aí no canto, fica aí, eles ficam na porta da igreja te esperando, sabe porquê que eles ficam na porta da igreja te esperando? Porque você usou o nome de Jesus para expulsar eles, mas você não larga as coisas erradas da carne, do teu eu, olha, você só não aprende se você não quiser, você só não aprende se você não quiser, ó, os demônios saíram, mas você continua na prostituição, continua na inveja, continua na glutonaria, continua na bebedice, você continua indo na idolatria, quer dizer, os demônios eles saem, mas porque você não vence a você mesma, aí você, aí você sai da igreja, mas continua no adultério, continua na prostituição, continua na mentira, continua roubando, continua sendo hipócrita, aí quando você chega na porta da igreja, todos de volta, vem com tudo, aí, volta todos os demônios de novo, aí você sai da igreja, sabe como? Ah, eu tava na igreja, tava tão bem, que droga, só foi sair da igreja, fiquei ruim de novo, parece até que eu sei, né? Aí você chega em casa, você fala assim, que droga, eu vou morar na igreja, porque lá na igreja eu fico tão bem, mas em casa eu fico tão mal, claro, você não muda teu caráter, você não para de mentir, você não para de roubar, não para de matar, não para de assaltar, não para de trair tua mulher, não para de trair teu marido, não quer largar o homossexualismo, não quer largar a prostituição, não quer largar as coisas erradas, você vem na igreja, o capeta sai, porque é a igreja, você chega em casa, com toda a capetada de volta, pessoal, pelo amor do Senhor Jesus, vocês estão ouvindo, pessoal? Aí lá vai você, um ano na igreja, e depois, e dois anos na igreja, e a tua vida, sempre a mesma coisa, vocês estão entendendo? Aí você chega para a gente, oh bispo, eu estou a ponto de ficar louca, bispo, oh bispo, eu estou a ponto de ficar louca, eu estou assim insistindo nisso, que é para você entender, porque é assim, é assim que muitos de vocês estão, sabe quando que a gente muda tudo isso? Ouça, que eu vou ser bem objetivo, ouça, quando você vem na igreja, com a intenção de ser de Deus, de verdade, não de palhaçada, você vem para a igreja, e você toma uma decisão, a palavra é essa, uma decisão, de ser de Deus, pelo resto da tua vida, escuta isso, pelo amor de Deus, ser de Deus, sem intenção nenhuma, aprenda isso, meu Deus do céu, aprenda, é ser de Deus, não porque Ele vai te dar dinheiro, não porque Ele vai te dar um marido, não porque Ele vai te curar, não porque Ele vai te dar casa, nada disso, é ser de Deus, sem nenhuma intenção, é ser de Deus, por reconhecer que sem Ele, você não é nada, é ser de Deus, porque Ele é a pessoa mais importante da tua vida, ser de Deus, porque Ele é tudo para você, não é porque Ele vai te dar riqueza, ou saúde, ou uma mulher para casar, um homem para casar, família, não, as pessoas que são de Deus, com interesse, vão tudo para o inferno, vão queimar eternamente, no fogo, do lago de fogo, enxofre, você que é de Deus, para ser abençoado, você vai para o inferno, você que é de Deus, para ser abençoado, você vai para o inferno, Deus procura pessoas, que queiram ser dEle, independentemente, de qualquer coisa, por caráter, por decisão de escolher o justo, por decisão de escolher a verdade, Deus é a verdade, Deus é a justiça, por decisão de escolher o céu, o reino de Deus, independentemente, se vai ficar rico ou pobre, se vai salvar a família, se a família vai para o inferno, independentemente de qualquer coisa, a salvação é cada um por si, e Deus procura pessoas assim, que queiram Ele, sem interesse nenhum, que queiram Ele, porque Ele é a coisa mais importante, da vida dela, e pronto, acabou, a gente vai fazer o batismo, nas águas, mais de sete mil pessoas, você, não se batizar nesse batismo, meus pêsames, porque o batismo, é para quem nunca se batizou, e quer entregar a vida para Jesus, e o batismo, é para quem um dia, já se batizou, mas sabe, que voltou a pecar, voltou a fazer tudo errado, então o teu batismo, não vale mais, o batismo que vale, é um só, é o que a pessoa se batiza, a velha criatura morre, e nunca mais volta, enquanto a velha criatura, não volta, o batismo está valendo, se a velha criatura, volta, o batismo deixou de valer, ouça para encerrar, você vem para a igreja, toma uma o quê? Decisão, de entregar a tua vida a Deus, por alguns tempos, ou para sempre? Para sempre, de entregar a sua vida a Deus, para? Sempre, para sempre, até a morte, para sempre, para sempre, você, você entrega a tua vida para Jesus, para sempre, sem interesse nenhum, que não seja salvação, só, só salvação, e quando você entrega a tua vida para Deus, você entrega a tua vida para Jesus, segura, só encosta no meu ombro, pode soltar, só encosta aí, quando você entrega a sua vida para Jesus, entrega a sua vida, para quem? Quando você entrega a sua vida para Jesus, é o momento que você vence, olha que interessante isso, você entrega a vida para Jesus na íntegra, você não vence os demônios, você vence a tua carne, que está nos pecados que eu mostrei para você, deu para entender? E quando você vence você mesmo, vencendo os pecados que você comete, naturalmente você vence quem? Os demônios, pessoal, inteligência, para vencer o diabo, tem que vencer você, venceu você, venceu todos os demônios, você não vencer você, não precisa nem ter capeta para te desgraçar, você se desgraça sozinho, mas quando você entrega a sua vida para Jesus, vocês vão ter que sair correndo, larga, os pecados, o diabo e tudo, o que acontece? Bem forte para Jesus, amém, aonde entra Jesus, então a pessoa é purificada de todos os seus, e a pessoa, ai que beleza, tem gente que até fala assim, fazia tanto tempo que eu não me sentia tão bem, bispo, a pessoa fala assim, bispo, parece que eu vou voar, bispo, só me ajuda, é verdade ou não é? Quem concorda com isso? pois é, pois é, é, amém, 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 amém. Legenda por Sônia Ruberti